Mega Sena, olha a Mega Sena, olha aí o prêmio principal da Mega Sena 3.720.432,26 reais para o concurso 2.642 E como é que funciona a Mega Sena? Universo de 60 bolas, numeradas de 0 a 60, vamos sortear 6 dezenas Se acertar 6, 5 ou 4 números, leva prêmio! Você guarda a Mega Sena, a sua linda, hein? Pensamento positivo em todo o Brasil Bolas posicionadas, valendo! Embaralhando o globo, girando o Mega Sena Ao vivo aqui, direto do Espaço da Sorte, hein? Mega Sena, hein? Atenção, 31 Bola vermelha Mais 5 dezenas Tô numa torcida aqui por você 08 Bola cinza Manda um abraço para todo mundo do perfil da caixa e da RedeTV aí 49 Bola laranja Mais 3 dezenas 33 Bola verde Embaralhando o globo, girando 50 Bola branca Ai, 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 tá chegando a hora, hein? Mega Sena ao vivo 13 Bola verde Então confira comigo os números sorteados da Mega Sena 31 08 49 33 50 E 13 Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados da Mega Sena? Sim, confirmo Sim, confirmo Muito obrigado pelas confirmações 30 E o seguinte 90 80 90 50 90 70